A gente vai começar a palestra Debian, o Universo em Construção, com o Giovanni. Giovanni, é toda sua. Obrigado. Boa tarde para todos. Meu nome é Giovanni, já fazendo uma apresentação. Me tornei recentemente desenvolvedor Debian. Tenho contribuído com o projeto não tem muito tempo, há quase dois anos. Então, o que eu vou falar aqui vai ser uma sequência da palestra do Samuel. Ela vai ser um pouquinho menos técnica. O Samuel mostrou bem o projeto, a estrutura, como é que funciona. Eu quero passar para vocês, tentar mostrar o projeto Debian como comunidade. O que pode ser feito no projeto Debian. E também, isso é uma junção das experiências que eu tive em pouco tempo dentro do projeto. Eu não tinha uma experiência com software livre dentro de comunidade. A minha experiência era basicamente como usuário. Eu sou usuário de sistemas livres já há alguns anos. Precisamente o Debian, a partir de 2007. E em 2015, que eu comecei a contribuir. Então, é isso que eu quero passar para vocês hoje, mostrar. Porque eu tinha uma visão, o que era contribuir com o projeto. Eu achava que era uma coisa muito distante. Que talvez era até inacessível. E depois que eu conheci, principalmente dentro do projeto Debian, teve um princípio que eu passei pela comunidade do Flissol. Foi o primeiro contato, propriamente dito. E depois, dentro do projeto Debian, eu consegui ver quanta coisa pode ser feita na contribuição dentro de um projeto de software livre. Então, eu quero apresentar um pouco de números do projeto Debian. Por que contribuir com o Debian? No sentido de, por que é bom para o Debian receber as pessoas? E por que é bom para as pessoas estarem dentro do Debian? Mostrar algumas formas de contribuição. A gente não está só assim, limitado ao empacotamento. Talvez o empacotamento seja o carro-chefe. Porque a distribuição em si, a função é estar preparando esses pacotes. Estar oferecendo essa distribuição. Mas tem muito mais coisas para ser feitas, além do empacotamento. Mostrar como que a comunicação, que isso aí é muito interessante. a gente ver como que trabalha um projeto no mundo todo. Como que tem organização nisso. Ou, pelo menos, na medida possível, consegue ter organização. E como começar. Posso adiantar que, para começar, o fato de quem está interessado, só de estar aqui, já é um excelente começo. Então, fiz uma atualização a respeito dos pacotes dentro do Debian. Hoje, em Unstable, nós temos quase 54 mil pacotes disponíveis. São mais de 100 idiomas. Lógico que muitos idiomas que não estão falados, a tradução não está 100% completa. Os principais idiomas, 70 idiomas, estão em mais de 60% de tradução completa. Então, assim, é uma variedade muito grande de software disponível. Consegue abrangir todo mundo. Oficialmente, nós temos 1.347 membros dentro do Debian. Isso está incluindo desenvolvedores Debian e mantenedores Debian. Então, essa estatística que a gente pegou lá. E colaboradores só no ano de 2017, nós estamos no mês de março, 1.184 pessoas já contribuíram. Esse número, ele não é um número preciso. Existe um projeto dentro do Debian para poder tentar dar crédito a todas as contribuições. Inclusive, tem um site, contributors.debian.org, mas ele ainda não é totalmente preciso com esses números. Mas, a gente já tem esses registros. E, nisso, o Debian consegue se auto-intitular o maior projeto de software livre do mundo. Dado esses números e tudo isso que tem para oferecer. Então, por que contribuir com o Debian? O Debian precisa de colaboradores. Os números que eu mostrei anteriormente, Então, precisa de pessoas para estar mantendo tudo isso funcionando e as coisas acontecendo. O projeto Debian, ele é todo voluntário. Então, o Debian não tem uma instituição, uma empresa por trás dele. Então, é a organização, o projeto Debian mesmo, que se mantém. Isso demanda mão de obra, diversas frentes de trabalho. E precisa de diversidade. Diversidade de todas as formas mesmo. De opiniões e tudo mais. Igual na abertura a gente falou, o terceiro comentou da política que o Debian mantém. Eu vou falar aqui dos documentos que regem o projeto, que é muito interessante. Essa questão oficial de ter um contrato social, de ter uma política anti-assédio, um código de conduta. Isso faz muita diferença. E cria um ambiente favorável para essa diversidade. E isso faz o projeto crescer. Então, esse mapa aqui, é um mapa que mostra a distribuição dos desenvolvedores Debian no mundo. Então, falando de diversidade, a gente pode ver onde está mais concentrado, onde tem a maioria dos desenvolvedores, e onde precisa ter mais gente, para aumentar justamente essa diversidade. Então, a gente vê que existe uma concentração na América do Norte, Europa, e a gente tem que mudar isso. Tem que tentar trazer, aumentar, principalmente na América Latina, e a gente vê nos outros continentes, que tem que ser mais uniforme essa distribuição. e por que contribuir com o Projeto Debian é bom para você. Então, isso aqui é uma coletânea de experiências. Então, a primeira coisa que você aprende é trabalhar em equipe. Você vai ter que lidar com pessoas. Então, você tem desde um problema de fuso horário, para poder ter que conversar com a pessoa do outro lado do mundo, questão de idioma, questão de cultura, e tantas outras coisas. E você vai ter que aprender. As pessoas têm que aprender a se comunicar e trabalhar em cima disso. Então, o trabalho em equipe é uma das primeiras coisas que você vai aprender dentro de um projeto desse. Acesso a tecnologias e projetos. Então, normalmente, projetos de software livre têm caminho junto com a inovação tecnológica. Muita coisa que é desenvolvida de forma colaborativa está bem à frente. Então, assim, você está envolvido com um projeto colaborativo, você tem acesso a tecnologia, lançamentos de tecnologia de ponta. E projetos também, porque como esses projetos são feitos por pessoas, muitos deles são projetos pessoais, e que estão trazendo ali, às vezes, coisas que nem é tendência, talvez, para o mercado, para as empresas, você tem acesso a esses projetos. Então, muitas novidades vão estar a partir daí. Fazer parte de uma comunidade ativa. Então, assim, se são, igual o Samuel falou, que oficialmente são mais de 4 mil pessoas. Oficialmente, mais de mil. Então, assim, você... Esse projeto não para nunca. Porque até eu costumo brincar. Se o mundo está girando ali, enquanto a gente está dormindo aqui, tem gente lá do outro lado trabalhando, e vice-versa. Então, assim, o projeto não para nunca. Então, é muita atividade, muita coisa acontecendo. Agora, há pouco, eu ainda comentei que tem uma situação interessante, que tem um desenvolvedor débito da Austrália, sempre que eu começo a receber os e-mails dele na lista, nas listas de discussão, por volta ali de 11h30, meia-noite, é o horário que ele está trabalhando lá. Eu falo, está na hora de descansar, porque o fulano já está trabalhando. Então, mais ou menos por aí a gente vê. Enquanto eu já estou tendo que parar o meu trabalho aqui, ele está começando lá. Acaba sendo uma diversão também. Então, assim, o projeto, o desenvolvimento é uma diversão de nerd, um passatempo de nerd, para quem tem gosto por tecnologia, é muito interessante. Você passa tempo, você faz, você fica ali quebrando a cabeça com diversos... Você está trabalhando um pacote, não consegue construir, você quer corrigir um bug, então, para quem gosta, é uma diversão. Então, assim, o pessoal que gosta nem vê passar o tempo, não encara aquilo como um trabalho, como qualquer coisa sacrificante, não. É por prazer mesmo, por diversão, por gosto. E, junto de tudo isso, podem surgir também oportunidades de trabalho, oportunidades de projetos. Então, você está dentro de um... envolvido com uma comunidade, oportunidade, como o Debian, por exemplo, você tem um... forma um network muito forte, e, assim, você consegue também essas oportunidades para trabalhar em outros projetos, contatos com empresas. Muitas empresas mantêm olheiros dentro do projeto, para buscar ali os talentos. Então, também é um motivo para você contribuir com um projeto de software livre. Motivações para colaborar. Então, na sequência, isso aqui é um pouco do que aconteceu comigo. Então, assim, um pouco de experiência pessoal. Então, assim, a primeira coisa é acreditar no software livre. Então, ver aqui, esse modelo do software livre, a gente acreditar nisso é o que move a gente a envolver cada vez mais, dedicar cada vez mais. É um sentimento de deixar de ser apenas consumidor de tecnologia. Então, assim, você devolver para a comunidade aquilo que a comunidade te ofereceu durante tanto tempo, então, o que pode ser feito? O que eu posso devolver? Então, eu tinha, assim, um peso na consciência. O que tem disponível ali que eu posso estar fazendo? Então, é tentar devolver algo para a comunidade, não ser apenas um consumidor. A questão da aprendizagem. Então, assim, eu sou professor de curso técnico, e, então, as disciplinas que eu leciono são mais da parte de informática básica. eu não tinha, assim, um envolvimento com desenvolvimento em si. Eu sou formado na área de redes, então, eu acabei, depois de conhecer, de ter esse prazer de começar a trabalhar, principalmente na manutenção de pacotes, ter um gosto a mais, assim, pela parte de desenvolvimento. Não sou um programador, mas o que acontece? Teve uma curva de aprendizado, para mim, foi muito grande. Então, eu consegui aprender diversas ferramentas, formas de trabalho, coisas que, anterior a 2015, eu não tinha nem, nem imaginava que poderia aprender ou que aquilo ia fazer parte do meu dia a dia. Uma outra coisa também, que, às vezes, até a questão que a gente ouve muito na, a gente vê em listas de discussão, comentários, a questão do acolhimento. Então, comunidade, eu tive, isso aí, comentando também uma experiência particular minha, foi o acolhimento dentro da comunidade Débia. Então, o trabalho está lá para ser feito, tem muita demanda, e, quando a pessoa está interessada, está afim de contribuir, a comunidade te acolhe, ela te auxilia, ela te mostra o caminho. Então, isso eu tive, como se diz, eu fui recebido de braços abertos. e isso é uma motivação para estar ali junto. E acaba também, pesando a consciência, então, eu fui tão acolhido ali, está na hora de eu contribuir, quem estiver também nesse caminho, quiser aprender, então, vou ajudar quem puder. Então, esse acolhimento que faz a comunidade se movimentar também. Em consequência disso, conhecer pessoas, fazer um network, fazer amigos, então, conheci pessoas do Brasil inteiro envolvidas no projeto, a maior parte do tempo, durante o ano, a gente tem um contato online, e essas oportunidades que tem, igual a MiniDebConf, é poder estar presencialmente, conversar, se encontrar, porque é a formação, são pessoas. Eu brinco lá, porque eu moro no sul de Minas, na cidade interior, não tenho uma cultura de software livre lá, então, eu sempre falo assim, que eu não tenho com tanta gente para poder conversar, eu não tenho oportunidade, igual aqui em Curitiba, que tem essa comunidade forte, que é a comunidade Curitiba livre, estão envolvidas em diversos projetos, lá na minha região eu não tenho isso, eu tento levar, tento fazer acontecer alguma coisa lá, mas é complicada, é outra realidade. Então, sempre eu faço uma comparação, pessoal lá, mas você vai viajar lá, você vai passar três dias, você já trabalha com informática, você não precisava tirar férias, isso mesmo que eu comento que vir para cá é como tirar férias, que é encontrar as pessoas, falar sobre esses assuntos aqui, então, lá a gente vê assim, tem a turma do futebol, tem a turma da cavalgada, tem o pessoal do motocross, sempre são grupos, então, o Debe acaba sendo o meu grupo, são pessoas com as quais eu compartilho essas ideias, então, isso aí também é uma coisa que motiva a gente, não é à toa que a gente roda isso para vir para cá. Então, como eu tinha falado, uma outra coisa que chama muita atenção são os documentos que regem o projeto Debe, é o contrato social, é a garantia que você vai estar trabalhando ali com software livre, as definições de software livre para o projeto Debe, é o código de conduta, que você sabe que você vai estar comunicando com a outra pessoa lá e ela tem a mesma intenção que você tem. É a política anti-assédio, as garantias para as pessoas e a Debe policy, que é um documento com as políticas que garante o padrão Debe de qualidade. Então, isso é muito interessante também que é uma organização, a gente pode dizer até que é uma organização política para deixar tudo muito bem definido para as coisas funcionarem. Falando um pouquinho sobre comunicação, como que funciona a comunicação dentro do projeto. Oficialmente, nós temos listas de discussão, então, para todos os temas, todos os projetos dentro do Debe, existe uma lista de discussão e um canal de IRC. Na maioria dos casos vai ser assim. E esses são os canais oficiais. Se alguém precisa de alguma ajuda, quer se envolver com o projeto, a recomendação é se inscreva na lista, entre no canal. Às vezes, o canal não tem um fluxo de mensagem muito grande. O IRC, hoje, a não ser para comunidades de desenvolvimento, ele já não está tão na moda. Hoje, existem outras formas de comunicação que o pessoal prefere, mas é onde você encontra uma ajuda muito bem embasada para o que você precisa dentro do projeto. E páginas web, páginas wiki, onde tudo é construído. Existem outras mídias, mídias sociais, que talvez não são canais oficiais. Então, lá também tem gente disposta a ajudar. Então, tem página no Facebook, grupo no Facebook, e não é um canal oficial do Débio, mas tem uma comunidade lá, pessoas envolvidas que também auxiliam. Mas, de modo geral, principalmente na parte de desenvolvimento e contribuição, esses são os canais. Então, se você quer trabalhar em qualquer projeto dentro do Débio, a primeira coisa é estar ali na lista, ver o que o pessoal está discutindo, ver se já mandar suas dúvidas, se apresentar, colocar à disposição para começar a aprender. Isso já é o primeiro contato, é essencial. Então, formas de contribuição. Primeira coisa é usar. Você está usando o sistema, você tem lá o seu note com o Débio instalado, o colega já viu que sistema que é esse, que versão que é essa aí que está usando, você já usando, você mostra o Débio para o mundo. Então, você já vai estar atuando na promoção do projeto. e, consequentemente, conforme você vai usando, você vai adquirindo experiência e pode auxiliar outras pessoas. Então, essa questão do uso e do auxílio aos usuários é muito importante e é uma porta de entrada para as contribuições. Na sequência disso, a gente pode dizer que a documentação já fica registrado, todos os processos, às vezes, tem o pessoal que está lá com o computador, tem uma placa da NVIDIA com um drive que é complicado para instalar. Sempre na lista de discussão tem isso. Então, fazer um tutorial, um passo a passo, escrever na Wiki, quais foram os passos para conseguir fazer aquela placa funcionar. A placa Wi-Fi, que sempre são, acho que as duas que têm a maior polêmica para colocar para funcionar. Reportar bugs. Então, dentro do projeto, a gente está usando um software, ele está se comportando de forma anormal, não está dentro do esperado. Fazer, reportar esses bugs é importante para ajudar na melhoria do sistema. A questão dos bugs, é bom estar reportando, só que tem que ter alguns detalhes. Tem que ter o maior número de informações possíveis para que o mantenedor do pacote possa reproduzir esse bug. Porque não adianta ele simplesmente abrir um bug, não está funcionando o software. Mas, ele não está funcionando em quais condições? Qual versão? Qual dependência? Então, é tudo desde o uso, quando você está usando e vai fazer, vai ajudar usuários, vai fazer instalação, você vai adquirindo uma experiência e vai vendo que tem um bug, você consegue identificar situações que não funcionam. e quanto mais informações você colocar em um bug, mais rápido ele pode ser corrigido. Empacotamento, que é trazer software para dentro do projeto Debian. Então, um projeto de software livre, ele vai ser preparado para a estrutura do Debian, para o usuário final poder instalar lá, seja via linha de comando no APT ou no gerenciador gráfico. Então, preparar, ver se esse software está dentro das políticas Debian, que é assim, a gente viu lá atrás, quase 54 mil pacotes. Então, muita coisa gira em torno do empacotamento. E não só os pacotes, as arquiteturas, igual o Samuel mostrou aquela lista de arquiteturas e kernel que o projeto Debian suporta, então, demanda bastante trabalho. Outra questão também, a tradução. Então, tradução, a gente vê aí que a gente falou lá do idioma, português do Brasil. A gente precisa de pessoas para estar auxiliando a fazer tradução, a revisar a tradução, documentação que é escrita, principalmente em inglês, que, de forma geral, o projeto Debian, na parte de desenvolvimento, o idioma oficial é o inglês, que tem que ser um idioma comum para todos. mas a gente precisa portar isso, traduzir isso, trazer para o português. Então, a parte de tradução, revisar as traduções, isso é muito importante ser feito. O CISA de mim, se ele quiser contribuir com o projeto, ele pode. Então, manutenção de infraestrutura, tem lista de discussão que trata da parte de infraestrutura. A pessoa pode entrar em contato lá, se colocar à disposição, ver como que é o fluxo de trabalho do time de infraestrutura, pode estar contribuindo também com isso. Então, não é só programador. Então, o pessoal, o CISA de mim, também pode estar colaborando para manter os servidores no ar e tudo mais. E, também, um pouco fora da parte de TI, da área técnica, a parte de publicidade, social, mídia, a gente precisa divulgar o que está sendo feito. Eu faço parte do time de forense, do Debian, ajudo a manter os pacotes do time de forense, e faço parte do time de publicidade. E eu não tenho formação em publicidade, faço, assim, o trabalho junto com o time lá, porque eu vejo que tanta coisa está acontecendo aqui, principalmente dos últimos três anos, que a gente tem que mostrar o que o Brasil está fazendo dentro do projeto. Então, se entrar lá na página do time, tem umas 80 pessoas, só que, se for ver ativo, muito deve ter 10, 8, 10 pessoas. Então, é uma área que está ligada, lógico, com o projeto, mas não é diretamente de TI. Então, a parte de publicidade, atualizar as mídias sociais do projeto, é muito importante. A gente, no final da MiniDebConf, vai fazer um relatório, tem que publicar um relatório, o pessoal que está tirando foto, fazer essa divulgação, tem as contas do Twitter e os microblogs. Essa parte de publicidade é importante, e, às vezes, ela fica negligenciada. Organização de eventos. é estar auxiliando para esse evento acontecer. Da mesma forma que eu disse lá, existe uma lista de discussão, Debian, BR-eventos, onde são tratados os assuntos da organização dos eventos Debian no Brasil. Então, para acontecer a MiniDebConf, sempre estava tendo discussão lá. Tem um canal de IRC, para o pessoal discutir sobre a organização do evento. Vai ter na grade, vai ter um debate sobre eventos Debian para este ano. Então, vai ser para a gente conversar, planejar, o que mais que a gente vai fazer. Então, a gente tem o Strat que está para ser lançado, vamos dizer assim, a qualquer momento. Então, pode ser feita uma release spare. Debian Day, em agosto. Vamos fazer uma MiniDebConf no Fizzly, vamos fazer uma MiniDebConf no Latino Air. Alguém tem a ideia de um evento regional que pode levar o projeto Debian, colocar um stand, alguma coisa assim. Então, nessa lista de discussão, a gente pode tratar esses assuntos. E nesse debate que a gente vai ter amanhã, também para tratar sobre eventos. E isso é muito importante, porque volta lá na promoção. É a gente levar a marca Debian, mostrar o projeto, então, ter a presença do projeto Debian em outros eventos também. a parte de artes gráficas. Também não é tão direcionada com desenvolvimento e código, mas é muito importante a parte das artes gráficas. Aí eu coloquei aqui essa imagem, que é do Debian Squeeze, o brasileiro Valécio Brito, que criou esse tema. Então, quando está para lançar, já está programado o lançamento de uma nova release, é lançado um concurso de arte gráfica. Qual vai ser o tema do Debian na próxima versão? Da versão do stretch, o concurso foi em outubro. Então, as pessoas tinham um prazo para mandar as artes gráficas, teve um prazo de votação, e aí foi escolhido qualquer pessoa, utilizando software livres de edição, criação de gráficos, pode criar um tema e submeter aquele tema à votação. E todo mundo pode concorrer a pé de igualdade. Então, a parte de arte gráfica é muito importante. Valécio mantém um projeto, o Colab é ele que mantém, Debian Art. que passou para o Colab. Então, ele mantém um projeto que é baseado no Nosfero, na rede social, onde as pessoas podem fazer upload de artes gráficas. Então, mesmo que eu não vou participar da criação do tema, mas eu estou lá no meu tempo livre para fazer a criação de papel de parede, temas, de ícones e tudo mais, pode estar liberando isso dentro desse repositório e criar várias opções na parte de arte gráfica. Falando um pouco também de formas de contribuição, o projeto Debian também tem algumas oportunidades de bolsas e contribuições remuneradas. Um exemplo é o GESOC, o Google Summer of Code. Até tem um detalhe que agora, em 2017, o projeto Debian não está participando. Ele participou até então, por critérios do Google, lá, desse ano não está participando. A gente não tem uma certeza, uma garantia que vai continuar, se vai voltar ou não. Mas é uma forma de os estudantes, de qualquer nível de ensino, está contribuindo, envolvendo dentro de um projeto. Eles recebem uma bolsa, no caso, eles vão trabalhar durante seis meses para desenvolver esse projeto, durante o verão da América do Norte, do Hemisfério Norte. Então, é equivalente ao nosso inverno aqui. Então, entre maio e agosto, vão desenvolver um projeto, tem um mentor do projeto Debian que vai acompanhar e eles recebem uma bolsa para desenvolver esse projeto. E é uma forma de, assim, é um chamativo também para contribuir. Você vai poder contribuir com o projeto, vai conseguir aprender todas aquelas outras questões que eu comentei anteriormente e ainda tem a opção de ter uma bolsa, uma remuneração. Para 2017, então, o Debian não está participando do GESOC, mas está participando do Outheat. Qual que é a diferença do Outheat para o GESOC? O Outheat, ele é para para as mulheres. Então, para mulheres e também para minorias. No caso, por exemplo, latinos que moram nos Estados Unidos. Cidadãos de outros países, de minorias que moram nos Estados Unidos, também podem participar. Então, a pessoa se identifica com mulher, ela pode participar do Outheat e nos mesmos critérios do GESOC. aí o Debian ainda está fazendo parte do Outheat. E um outro exemplo também de, no caso, contribuição remunerada, existe uma empresa na França chamada Frixia, ela é de um desenvolvedor Debian e o que a Frixia faz? Ela arrecada dinheiro das empresas e devolve esse dinheiro para os desenvolvedores que querem participar do Debian LTS na forma de horas de trabalho. Então, um desenvolvedor pode estar contribuindo com o Debian LTS e ele receber por horas de trabalho. Então, é uma contribuição muito interessante, um valor legal. E essa iniciativa surgiu porque o LTS não é um projeto tão simples de manter. Normalmente, você vai trabalhar com código antigo, você tem que corrigir falhas de segurança. Então, é uma forma de chamar mais pessoas para ajudar a manter as versões anteriores do projeto Debian, para poder manter esse LTS. Então, vai ser o contrário, você não vai trabalhar com código mais recente, você vai ter que corrigir falhas num código que, às vezes, de uma versão para outra tem muitas alterações, então, às vezes, pode ser um pouquinho mais trabalhoso, então, tem que ter um pouco mais de experiência para estar envolvido nessa parte. Mas, é também uma forma que você está contribuindo com o projeto e pode também receber um recurso, um apoio, uma bolsa em cima disso. Depois de ver o que tem para ser feito, quem pode colaborar? Então, desenvolvedores e profissionais de TI, obviamente, e aqui eu coloquei uma lista de outras pessoas que podem contribuir, então, eu coloquei lá advogados. Então, software tem licenciamento, foi uma brincadeira das outras profissões, então, licença é contrato, então, contrato, linguagem jurídica, advogados têm mais aptidão com isso, podem contribuir, podem analisar se uma licença está de acordo com a DFSG, se ela é software livre, então, é um exemplo que o advogado pode ajudar na análise de licenças, um exemplo. Professores, na promoção, ensinando, auxiliando usuários na lista, designers, igual eu mostrei anteriormente, criação de arte gráfica, historiadores e geógrafos. Isso aqui eu coloquei porque eu encontrei dois projetos interessantes dentro do Debian, um é a timeline do projeto Debian, um desenvolvedor criou uma linha de tempo onde ficam registradas todas as atividades, as releases, os eventos, então, tudo que aconteceu dentro do projeto Debian é registrado nessa timeline. Então, uma brincadeira também que os historiadores podem fazer pesquisa desde o início do projeto e ver, pode estar submetendo um patch para estar acrescentando essa informação na timeline. e os geógrafos, também foi outra brincadeira que o desenvolvedor criou um projeto onde, vocês viram aquele mapa lá atrás que registrava a coordenada geográfica, a localização de cada desenvolvedor, Então, um mapa baseado no projeto do OpenStreetMap, onde está cada desenvolvedor e cada servidor do projeto Debian espalhado pelo mundo. Então, já é a parte de geoprocessamento, coordenada geográfica, então, é uma brincadeira para mostrar que não é só de profissionais de TI que o projeto Debian sobrevive. Então, qualquer pessoa pode, basta ela ter interesse, ela vai poder contribuir com o projeto. Como eu tinha falado lá, o site contributors.debian.org é um projeto que quer fazer o registro de todas as contribuições, ele quer documentar isso. Uma coisa interessante também do projeto é que o Debian faz questão de dar crédito a todo o trabalho feito. Então, cada comite fica registrado no seu nome, o pacote que você mantém está no seu nome, cada contribuição que você faz, cada upload, você recebe ali o e-mail quando aceita, o pacote entra lá no Unstable. Então, o Debian, ele tem todas essas formas de mostrar ali que acaba sendo assim um agradecimento, um retorno de dar crédito. Então, tudo que você faz fica registrado lá no seu nome. Então, você tem aquele crédito da sua contribuição, aquilo está registrado. falando rapidamente para se tornar um membro oficial do projeto, basicamente são duas categorias e uma categoria pode ser dividida em duas partes. Antes de falar de ser membro oficial, é bom deixar claro que para fazer qualquer coisa dentro do projeto, você não precisa ser um membro oficial. Existem só alguns detalhes na parte de votação, que aí são os desenvolvedores que vão votar, mas de contribuição mesmo qualquer pessoa pode contribuir. Às vezes o caminho que pode ser um pouco diferente, igual o Samuel comentou. A pessoa empacotou um software, precisa fazer o upload dele. Se ele é um contribuidor, não tem ligação oficial com o Debian, vai precisar de um patrocinador, de um sponsor para aquele pacote. Esse é o detalhe. Mas, além disso, você interagindo com as listas, participando dos times, você consegue colaborar. Então, qualquer pessoa pode colaborar. O fato de ser ou não um membro oficial do projeto não vai te impedir de você fazer a sua contribuição. Mas, você começa a se envolver mais com o projeto, igual um texto que eu li há um tempo atrás. O nível de envolvimento vai aumentando, e você vai... Foi uma entrevista com a desenvolvedora Debian, a Francesca, Madame Zou, o nick dela. Ela falou assim que se tornar um desenvolvedor Debian é mais ou menos como você ter uma cidadania, que volta lá naquela questão do envolvimento que você tem com o projeto. Então, você vai se tornando cada vez mais parte dele. Então, acaba sendo consequência isso. E, depois que você se envolve, você vê que, assim, você continua contribuindo cada vez mais, mas é questão de envolvimento mesmo. Mas, falando das categorias, então, nós temos o Debian Mantainer, que é o mantenedor de pacotes, ele vai ter, depois de fazer, basicamente, o processo é bem simples, vai ter uma recomendação do desenvolvedor Debian, e essa recomendação vai acontecer depois de um tempo de trabalho, que o desenvolvedor Debian tem que ver que esse candidato a mantenedor, ele tem condição de manter aqueles pacotes, aí, quando ele recomenda, ele vai ser advogado desse futuro mantenedor, ele vai conseguir fazer o upload dos seus pacotes. E esse desenvolvedor que vai dar permissão em quais pacotes aquele mantenedor vai poder ter acesso irrestrito de uploads dos pacotes. Então, você continua trabalhando diretamente com o seu sponsor, e ele vai ver que você tem condições de manter esse pacote sozinho. Ele vai dar o comando lá, e a partir dali você mantém esses pacotes. Então, é basicamente uma formalidade o processo para se tornar um mantenedor Debian. Depois que você tem as habilidades necessárias, você vai conseguir preparar tudo isso, basicamente são alguns e-mails na lista lá, agora mudou um pouquinho, tem um sistema web que faz esse cadastramento e gerencia tudo isso. Então, a partir daí você é um membro oficial que tem acesso aos seus pacotes lá, você pode fazer a atualização deles. E depois disso, a outra categoria que é para se tornar um Debian Developer, que aí você tem acesso, você tem direito a voto dentro do projeto, você tem algumas permissões a mais. Existem duas categorias, upload e non-upload. Então, upload é o que vai ter permissão no archive, vai conseguir fazer o upload dos pacotes, é a única coisa que acrescenta em relação ao non-upload. Quando que é um caso de non-upload? Pessoa que está envolvida com tradução, com publicidade, qualquer outra atividade dentro do projeto, organização de eventos, qualquer outra parte que não envolva a manutenção de pacotes. Aí vai ser non-upload. Então, não quer dizer que é uma categoria que é a mais ou a menos, é só questão mesmo do tipo de trabalho que é realizado. E o Debian Developer upload, que vai ter todo acesso ao projeto e pode fazer upload de qualquer pacote. A não ser aquele detalhe quando o pacote vai entrar pela primeira vez no non-stable, que precisa do time de FTP fazer uma análise e aprovar. Além disso, ele tem acesso irrestrito. Então, como começar? Depois de ver as formas de se contribuir, ver o que mais interessa, o que mais encaixa, procurar o canal de comunicação, tentar encontrar com as pessoas, aproveitar esse evento aqui e já ver as pessoas que estão envolvidas em alguma parte que despertou interesse em você já conversar com essas pessoas. Pedir ajuda, já é uma forma de trabalhar em equipe, todo mundo começou, então tem que pedir ajuda. Todo mundo já passou por isso, ninguém nasceu sabendo, e tenho certeza que as pessoas que estão envolvidas querem ajudar. E, consequente, consequentemente, ajudar as pessoas também. Está todo mundo ali no mesmo barco, da mesma forma que você vai aprendendo, vai chegar mais gente que está começando, e aquilo que foi uma dúvida sua no passado, você sabe como trabalhar, você pode ajudar outras pessoas. E uma questão muito importante, seja perseverante. Então, às vezes, o Deber, ele tem um padrão de qualidade, não é à toa essa questão da estabilidade, da forma como as coisas acontecem dentro do projeto. Às vezes, você recebe um e-mail lá, que você fala, nossa, achei que eu fiz tudo certinho, mas teve um tanto de correção. Mas não é assim, é para poder você fazer o que é preciso dentro dos padrões. Então, insiste, você vai aprender, vai dar certo, e o pessoal está para ajudar. Então, quando, às vezes, você fez um comite lá, o desenvolvedor reverteu aquele comite e falou, não é assim que faz, vamos seguir lá o código de conduta, vamos assumir a boa-fé que eles estão fazendo ali para, pensando no bem maior que é o projeto, em questão da qualidade, e você pensar também que aquilo é um aprendizado. Então, eu já bati cabeça com muita coisa, fui aprendendo e as coisas vão mudando. Então, essa perseverança é também uma coisa muito importante para quem quer, não só no Deve, mas em qualquer projeto de software livre. Você está aprendendo, você está se envolvendo com pessoas e isso faz a diferença. Então, para concluir, o trabalho está disponível, tem coisa para ser feita. Se você quer começar, começa hoje, já olha o que te despertou, o que você teve interesse hoje, porque às vezes se você deixar para amanhã, aí você vai, talvez, depois eu vejo, eu tenho a faculdade, eu tenho o trabalho, e às vezes aquele amanhã pode durar anos. Também foi uma experiência minha, o primeiro fiz que eu fui foi em 2009, então, assim, eu participei dos eventos do Deve que teve lá e só ficou naquilo lá, só em 2015, que aí depois acendeu aquela luz de novo, vou tentar agora, vou mexer, aí que a coisa foi. então, se você tem interesse, não perde o gás, não, já aproveita para poder fazer o que tem que ser feito, procurar as pessoas que você acha que vão te ajudar ali, se elas não te ajudarem, elas vão encaminhar para quem sabe, e o interessante é começar agora, isso aí que é importante, porque todo mundo, principalmente o pessoal que está aqui nesse evento hoje, essa oportunidade é muito boa por isso, as pessoas que estão aqui, que estão envolvidas com o projeto, tem certeza que todos estão disponíveis para receber mais colaboradores, orientar o pessoal, ajudar para poder começar, então, o sistema, o universo em construção é isso, a gente está trabalhando cada vez mais e conseguir fazer esse sistema operacional, esses projetos, entregar isso para as pessoas, que isso é gratificante para quem está envolvido, então, a gente está à disposição, certo? Perguntas? Perguntas? Pode vir aqui, aproveito, sacanagem, depende do que você vai perguntar, então. Vim aqui na frente, está bom. Na verdade, não é meio uma pergunta, é um comentário que eu queria fazer, porque, assim, eu acho que você tocou no ponto central, que é a questão do débito em construção, e você foi diretamente na questão da comunidade, e eu penso que é importante a gente sempre viver aquilo que a gente prega, e é assim, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande em dar suporte para os outros, às vezes até responder e-mail, às vezes eu já respondi e-mail, depois eu fui ler e eu falei, meu Deus do céu, como que eu fui grosso sem querer, às vezes, não tenho paciência devida e tal, mas o mais engraçado é que se não fosse por outras pessoas, eu nem teria me envolvido com software livre. Vou dar um exemplo para você, a primeira vez que eu conheci o Débia foi aquele rapaz ali, o Ramiro, que há 16 anos atrás me deu um CD, ele nem me conhecia, gravou um CD para mim, e eu era estudante secundarista, fui de bicicleta lá na prefeitura pegar com ele, então você vê, foi o carinho dele, foi a percepção dele que fez com que eu começasse a me interessar por software livre. O Heriberto, esses dias atrás, eu mandei um e-mail para ele 3h50 da manhã, perguntando, enfim, mandando um pacote para ele, era alguma coisa que eu tinha mandado, 4h20 ele me respondeu corrigido, eu falei, tem que ter muito amor pelo projeto. E você, o tema que você está colocando, e é isso que eu queria pautar, porque o comentário que eu queria fazer é assim, esse tema que você está pautando, comunidade, você está chamando atenção para isso e tal, e eu não conheço o Giovanni, a gente se conhece só de vista, não sou amigo dele, então ele não me pagou para falar isso, mas o fato é assim, duas vezes já no IRC, eu vi você passar mais de duas horas fazendo empacotamento com uma pessoa novata, do início ao final, como que eu empacoto, você pegou o cara e foi até o cara subir o pacote, e o IRC não é a lista, na lista você tem milhares de pessoas, no IRC você tem, eu lembro que tinha 3, 4, no máximo, eu acho que estava a FAO, aí estava eu e o cara que estava perguntando para ti, que eu não lembro quem que era, isso, e você foi com todo o cuidado, pegou ele pela mão e foi ensinando conceito por conceito, corrigiu, entrou madrugada dentro, então eu acho que esse espírito faz com que pessoas como as pessoas do próprio Curitiba Livre aqui, a Fábio, o Antônio, o Kleber que está lá em cima, o Paulo também, que veio importado para a gente lá do Nordeste, então assim, são pessoas, o Debian, são pessoas, tem uma música do Mundo Livre SA que fala que computadores não programam ternura, mas pessoas programam computadores para trabalhar ternura, e eu acho que isso é muito interessante, então esse ponto de comunidade, para mim, não é aquele tipo de palestra técnica, mas eu acho que vai ser uma das mais importantes do evento, no sentido de que o exemplo é esse, então por isso que eu te falei, eu comecei falando, é importante viver aquilo que se prega, e quando eu vi você falando de comunidade, eu falei, olha, ele está pregando aquilo que ele faz, então era só o comentário, era isso que eu queria falar, porque eu acho que isso que faz o Debian se movimentar, é isso que faz o Debian não ser só uma distro Linux, é um movimento muito maior, de fato, quando a gente fala maior projeto de software livre, é por conta disso, dessa característica de comunidade, e eu acho que é uma tecla certa, é o que vai fazer a gente crescer cada vez mais, o projeto ir para frente, e conquistar mais pessoas, e para mim foi perfeito, então o comentário que eu queria fazer era só isso, porque quando eu vejo um negócio desse, pessoas que nem o Heriberto fazer aquilo que ele fez, você, aquilo que eu vi você fazer, eu estava lá só olhando, eu estava no IRC, não estava me metendo, mas eu estava só, até porque, como eu te falei, eu tenho uma grande dificuldade de dar suporte, e você lá, com toda a paciência, com todo o cuidado do mundo, tratando, tirando todas as dúvidas do cara, então parabéns, era só isso que eu queria falar mesmo, valeu. Obrigado, colocação, para comentar esse episódio específico do IRC, o pessoal que usa o IRC, a gente fala que é o canal oficial, mas às vezes as pessoas não estão acostumadas também, e é um outro detalhe, o outro lado dessa questão, às vezes a pessoa entra lá no IRC, como que eu faço isso? três minutos depois a pessoa sai da sala, então a hora que a gente entra lá e vê a pergunta, não tem para quem responder, porque o interessado já não está lá mais, então às vezes coincide da gente estar, e é justamente isso, se eu estou disponível ali para dar uma mão, o que é você dar um help para a pessoa, tentar orientar ela, você comentar o que está fazendo, e tentar ajudar, é o projeto, é isso aí mesmo, ajudar o pessoal, todo mundo em cima de um propósito. Mais alguma pergunta? Bem pessoal, então eu acho que é isso aí, a mensagem que eu queria passar é essa, dessa parte de comunidade, a gente vai estar nesses três dias, o assunto vai ser esse, vários temas, espero que todo mundo aproveite essa MinDevConf, as outras atividades a gente vai ter aí painel, vai ter debate, a gente vai falar sobre time, vai falar sobre evento, vai falar sobre formas de desenvolvimento, então está, oi? Educação, então a gente vai ter todas as frentes, a grade está muito variada, as oficinas aí, vai ter mão na massa para o pessoal aproveitar do jeito que for, de todas as formas, e a gente quer mais gente envolvida com o projeto, então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.